E aí a gente engatei mais um peixinho aqui ó de fundo certo na sambiquira tô usando a carretilha brisa bg linha 040 para black eagle 244 coloquei um chumbinho de 15 gramas só para apoiar e uma miçanguinha com girador e do escote que eu tô usando a 040 também e o azul tô usando o mar o cego beleza mar o cego um barra zero aí ó sambiquira de fundo e quando a gente tá fazendo a ceba deixa uma do ladinho para ver se acerta os peixes né aí ó finalzinho de tarde bonito aqui no pesqueiro três irmãos top demais e como sempre pega o peixe quando minha mãe a maioria das vezes não tá perto derrota em falar não peixinho tão grande gente mas é dá para se divertir né comparados que tem aqui nem se fala lá beleza né com esse daqui que a gente vai pegando os maiores né em dia volta aí vou tentar mostrar aqui para vocês aqui o peixe igual fiz onde vou pegar ele aí no barranquinho vou mostrar para vocês beleza aí a gente peixe estacionou aqui ó tentar mostrar aqui para você que eu tô sozinho aqui aqui olha a gente tem um anzol sem farpa certo então sai rapidinho peixinho de fundo vou mostrar aqui para você não peixe grande comparados que tem aqui ó aí já dá para brincar beleza aí peixe nasceu os 10 quilinhos 12 quilinhos nem isso beleza de fundo aí ó mediezinha top aqui do três irmãos que eu pegar direitinho e aí a gente nem dá para mostrar direito que o bicho é forte que os bichos são brilhantes tem que ser na raça para tirar eles beleza aqui ó esqueminha de fundo chumbinho anzolzinho aqui ó anzolzinho e bora pegar mais peixe aqui agora eles começaram das caras aí certo chama dublêzinho aqui ó aqui ó dublê ó não é um um zé é dois é ó dois é dando bigodada aqui ó dei duas bigodada em dois é coisa mais linda ó zé não gente deu uma bigodada agora no zé coisa mais fofa né zé não é zés ah coitado eu te dei uma bigodada aqui ó gente ele pesca aqui sempre aqui ó e o que acontece aqui ó bigodada ó 32 quilos aqui ó gente vou fazer uma pra ele depois desse vídeo aqui tá bom depois eu faço uma servia ali pra você tá zé tem que fazer uma servia pra ele você não deixa pescar aqui coitado o zé do corte já tá até quieto que eu dei três bigodadas nele três não duas 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 bigodadas e nesse aqui nesse outro zé que já nem se fala um só não fora ontem não mas é conta conta agora ele conta agora e então ele começou a pescar agora olha a cara dele olha a cara dele aí ó que que eu falei ó 23 é mãe de pescador 24 tá bom obrigado o zé olha o zé ó japonês não consegue nem pegar um peixe gente o zé também ó tá gravando aí o zé claro vai para o canal ae pegodada monstra pode nem segurar o peixe ó pesado tio na moral mas a gente quase entortou a minha coluna agora dói foi aí a gente ó no evans no raso quem eu pensava que não comia peixe aqui no raso na ceba e por incrível que pareça come agora a gente tem muito peixe grande tem três anos no raso e no eva chama cortadinho mesmo cortadinho de ontem só que na minha sanguinha vermelha só lubina black window cantando aí ó e aí a gente olha que panela meu eva deu um banho na gente aí a gente ó peixinho nevear tá comendo muito peixe grande na ceba e olha a peixe vindo aqui ó isso aqui gente já que pneu olha pega largura você tá doido vamos para as fotos aí o peixe tá muito bravo vamos fazer a estrutura dele tá rapidinho devagarzinho aí tem um cimento põe aqui ó filha aqui ó devagarzinho ae pra vir chama gente aí ó começar não começa a gente começar os trabalhos né mas agora foi no eva no raso que pescaria no raso é bem difícil porque é um lugar de vergonha aqui tem muito peixe grande então pescaria acaba sendo mais difícil a gente sentiu bastante aqui no eva e o bicho saiu agora só vamos vamos pegar aí a gente começar o dia aqui ó minha mãe já começou engatada vamos aqui para o raso ela armou uma guerra ali ó olha a garrazinha lá armou uma guerra de fundo foi sucesso gente eu tô pescando com uma vara aqui mas tão dura aqui ó agora nem enverga gente ela forçando olha ali olha a rebonjo que tá ali filha gente é grande olha lá olha a rabinha laranja olha o rebonjo dela a gente ela tá usando aqui ó senhora gente ela tá brava olha ali grande né gente ela tá briga olha ali não pega eu não sei se eu vou tirar olha ali olha isso ela tá brigando as perfis olha lá olha lá filma aí gente é a primeira tira que eu pego e que briga com a lente desse jeito ó pois é ó ela tá usando aqui ó a vara da revolução gts da marinha 80 libras e olha isso todos os passadores fugir linha 050 na carretilha titã ó é grande viu aí beleza e ela ó pirarara boa já aí gente ó ela força aqui ó a carretilha já tá com drag bom entendeu e ela vai bota o dedo e força história vamos atrás demais a gente conseguir puderam ver minha mãe tá lá do outro lado eu tô aqui pescando aqui na boi a pão ui já o segundo não já é o terceiro já que bate e esse aqui pelo jeito ficou hora titã beijinha inteiriça e a carretilha titã ui não para de correr gente mano vai a pão se o peixe pelo menos eu posso correr lá para debaixo do orador eu posso travar ele já vem trazendo como esse peixe que ele correu aqui para fora então nem precisa só trabalhar na calma aqui fora da aqui fora d'água só trabalhar com calma aqui o peixinho e tirar o bicho passar uma dica para vocês aqui ó peixe tá na margem abre a carretilha aqui um pouquinho controla na calma porque se você trava a carretilha e uma cabeçada que lhe dá e já era estoura linha escapa rasga a boca do peixe então abro bem a carretilha na hora que chega aqui na beira e é trabalhar com calma peixinho no boi a pão oi peixe bonito o tamanho desse peixe ó o leque do bicho peixe bonito demais vamos botar ele no colo e bora tirar as fotos ai gente olha também esse peixe que peixe comprido olha a cara dele você tá doido boi a pão neles beleza ó soltar aqui no tapetinho do simon soltar com segurança derruba o peixe aqui ó pega ele aqui ó já era nossa senhora chame isso aqui é pesca de três irmãos beleza vamos atrás de mais que dia só tá começando só pessoal beleza agora vou mostrar uma dica para vocês de como pesco com vento certo aqui eu tô usando um chumbinho e uma miçanga aqui ó porque que eu uso chumbo e a miçanga por causa se você usa só o chumbo ele fica batendo no seu nó aí acaba danificando se você usa a miçanga a miçanga ela não bate no nó beleza aí aqui ó tô usando o torpedinho da barão beleza aí aqui eu tô usando caroninha aqui ó faço o nozinho aqui que é para colocar no carona aí que eu faço eu pego e coloco meio que na cabecinha do torpedo colocou aqui ó já era certo assim que eu peço com o vento beleza e aqui no três irmãos é fatássimo esqueminha aqui com o bocote ó ó ó fez o arremesso do lado da corda já era esquece agora vamos ver se o peixe puxa aí ó gente ó aparecia agora ó armei aqui uma uma essa miquira de fundo na verdade eu coloquei duas gente parece que essa miquira era bem pequenininha armei duas de fundo com chuvinho lá do lado do orador aí eu deixo a carretilha é aberta e deixo com alarme sonora ó ele vai ser barulhinho aqui ó na hora que tá cantando é só fisgar que o bicho vem dentro da dona goiana na hora que a carretilha tava cantando tô usando a carretilha aqui ó brisa BG essa aqui é velha de guerra e a vara Black Eagle 244 uma vara muito boa porque ela é bastante parruda aí eu gosto de usar ela no fundo certo então vamos tirar o peixinho aqui parece um peixe muito bom na hora que eu fiz gay tava lá do outro lado que como eu deixei a carretilha aberta né nessas horas ele vira dentista gente ó peixinho tá aqui a mãe na assistência aí ó gente não tem o que fazer na hora que o peixe ele engole tem que cortar limpo a natureza devolve sem nenhum problema né eu que é um peixinho bom começar o dia o bicho é bonito ó de fundo na sambica nossa senhora que preto lindo vamos tirar as fotos aqui a gente já volta aí eu vou fazer essa altura do peixe aqui certo nessa miquilha de fundo ó pretão bonito aqui os três irmãos beleza aí ó chama enquanto uns pescam os outros brigam não olha ele tá dormindo e eu ele tá cansado de esperar você tirar esse peixe mais de 30 duas vezes tem que aguentar o japonês aguenta chinês falsificado aguenta duas vezes vezes 30 20 e pior com dois vezes aguentar vamos fazer uma força vou conta serviço vai pagar para mim e 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 Trinta e um. Trinta e um. Trinta e um, trinta e um. Tá bom? Me trintou. Me trintou. Me trintou. Me trintou. Chama! Mais um no Eva! Tá! Zerei! Mitei a pesca! Zé! Arma lá o carro que eu vou embora já. Aqui ó, eu pedi a conta lá pra Cris que eu já zerei minha pesca. Criança, né? Me pesca! Conta a cerveja! Chama! No Eva! No Eva! Zé! Aí ó gente, ó. Mais umzinho aqui ó. Engatei aqui no Eva de novo. Minha mãe tá lá no raso, tá agora eu, o Zé e o professor. A professora acabou de chegar. Aí ó. Tamo aqui ó, pegando no EVA. Agora a gente tá fazendo arremesso mais longo. Aí acaba pegando os menores, né? Mais. Tamo tentando aí. Tão tentando aí. Tão tentando o Eva. Kitzinho o monstro. Tá ventando bastante, mas tá dando pra pescar tranquilo. A gente tá fazendo a ceva lá longe, aí a ceva vem descendo. E a goia vem aqui pertinho que é matador. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar tentando aí. Vamos pegar mais. Olha o professor aqui ó. Ô professor! Boa Marinho! Vamos lá. Vamos tentando. Aí ó gente, ó. O peixinho acabou de estacionar aqui ó. Não é um peixinho tão grande igual os que tem aqui. Que o pessoal pega no EVA. Mas aí dá pra se divertir bastante. Beleza? Aí ó gente, agora eu peguei um peixe aqui na Boiapão. Nossa! Olha! Perdi um peixe gigante na Boiapão que ele explodiu. E agora eu peguei um aqui. Nossa! Peixe bom! Pessoal, você pode me alcançar o passaguai ali por favor? Gente! É panela na Boiapão. Achava que era pequena. Peixe bom! Estamos pescando aqui no bambu. Aí o que acontece? Tem uma curvatória aqui ó. Que é esse lugarzinho aqui ó. Esse cantinho aqui ó. Tá vendo? Bom, é literalmente diferente ó. Aqui encosta os grandes cevas. Aí acaba ficando os peixes grandes aqui. Aí é só arremessar Boiapão. Deixa largado aí. Que já era. Beleza? E tamo aí ó. Engatado filho. Trabalhar com calma que é panela. Minha mãe engatou um peixe lá. Aí o Zé falou que ia lá correndo ajudar ela. Enquanto isso eu fiquei aqui pescando. Ainda bem que eu fiquei aqui né. Se não não ia ter pego. Aí ó gente ó. Peixe bom na ponta da linha. Minha mãe não tá aqui. Tá só eu e o professor aqui ó. Olha que peixe bonito. Que peixe lindo. Demais da conta. Nem adianta chamar minha mãe. Que peixe. Já tá aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui. Olha esse peixe na Boiapão gente. E eu achando que era um pequenininho. Olha que peixe bonito. O professor aí só ajudando aí. Olha que eu tô sozinho aqui. Olha que peixe bonito demais. Olha a cara dele aqui ó. Nossa. Olha que peixe bonito. Na Boiapão. Esse aqui é o famoso comedor de pão mesmo. Aqui ó. Peixe bonito. Vamos fazer a soltura dele aqui. Escorrega ele aqui ó. Devagarzinho ó. Já era. Foi pra vida. Valeu professor. Boa mano. Tamo junto aqui ó. Professor me ajudando aqui. Vamos que vamos. Vamos que vamos né. Vamos lá. Aí ó gente. O peixinho. Da minha mãe já. Seis horas da manhã. Ela tá com aqui ó. Não raso gente. Não raso. Olha o garoto desse peixe gente. Que peixe bonito. Olha. Olha gente. Não tem defeito ó. Rabinho curtinho e rabinho longo. Da hora né. Vamos tirar a solta? Bora. Bora. Olha gente. Vai fazer a soltura dele. Ajuda por favor. Ai. Fraquela. Olha lá o peixinho de bola. Ai bonitinha. Bondinha. Gordinho. Olha. Te amo. Valeu pela ajuda viu. Valeu. Te amo. Fala gente. Beleza. Vamos finalizar mais uma pescaria aqui em Três Irmãos. Certo. Agradecer a todo mundo aí que teve essa positividade imensa agora. Tamo junto agora aqui ó. Tamo com o Felipão aqui ó. Felipão vou mandar um recado aí pra vocês aí ó. Pose. É. Eu fico muito feliz em ver o Yuji pescando. Ele é bastante concentrado. Nem preciso falar nada que ele é um apaixonado pela pesca. E pelo tempo que eu tô aqui acompanhando a galera na beira do lago. Já faz mais ou menos três anos. Isso é o que eu mais gosto de reparar nos pescadores. A paixão que eles têm pela pesca. E vendo o Yuji aqui na beira do lago. Ele mostra essa paixão. E é impossível a gente não se apaixonar. Pra você ter noção. Eu não sou pescador. Mas eu sou apaixonado pela pesca. Só de estar no dia a dia. Observando a paixão de vocês pela pesca. Então se você tem interesse em conhecer o paraíso. A gente brinca que o paraíso existe. Vai ser muito bem recebido aqui no paraíso. Yuji mesmo sabe. Gosta bastante. Esse aqui é o paraíso gente. Então vem pra cá. Vem conhecer que vale muito a pena. Beleza? Tamo junto. Então vamos finalizar o vídeo.